A vacina é recomendada em duas doses. Crianças, aos seis meses de vida e ao completar em um ano, devem ser imunizadas com a dose extra da vacina tríplice viral. Aos 15 meses, também deve ser aplicada uma segunda dose. Por conta da baixa imunidade, as crianças ficam vulneráveis aos riscos. Os adultos também devem ser imunizados. A transmissão do vírus ocorre por via aérea. Ao falar, tossir ou respirar, a doença é altamente contagiosa. Por conta disso, a Secretaria de Saúde está monitorando os municípios piauienses e investigando novos casos. A coordenadora de epidemiologia esclarece que é preciso diferenciar os casos confirmados das notificações. Nós temos a nível de Piauí 30 casos notificados. Ou seja, eles tinham uma suspeita relativa que se conferia ao sarampo. Então, desses 30 casos, nós já colhemos exames. Por quê? Os casos para serem confirmados, não se fecha caso com diagnóstico clínico. Nós precisamos identificar no diagnóstico laboratorial. Sete casos foram confirmados com IgM, ou seja, infecção recente relativa ao sarampo. E quatro casos foram descartados e nós temos 19 pendentes. Quando eu digo pendentes, nós estamos esperando o exame de orofaringe da garganta e do nariz. Para quê? Para ver se confirma realmente o sarampo na secreção nas ofaringianas. E esse exame, nós estamos aguardando, ele não se processa no Piauí. Até 2016, o Brasil era área livre do sarampo. Mas de lá para cá, o vírus foi importado de outros países, fazendo crescer o número de casos. Outra situação que preocupa as autoridades é a baixa cobertura vacinal no Piauí. A coordenadora alerta para os cuidados com os pacientes e a proliferação do vírus no Estado. Existe vacina nas unidades básicas de saúde. Agora, uma chamada de atenção. Mesmo existindo a vacina, nós temos que admitir que nós temos baixas coberturas vacinais. Nós não estamos atingindo uma cobertura ideal. Por que a nossa preocupação? A gente sabe que é uma vacina que geralmente é injetável. As mães acham que na primeira dose a criança já fica vacinada. Mas isso não se confirma. A vacina, para você completar o esquema, tem que ser duas doses, 12 meses, 15 meses. E agora, neste período, a de seis meses, que é uma vacina de seis meses, ela não é considerada uma vacina válida. Por que o Ministério da Saúde orienta a vacinar? Porque nós estamos em período de circulação do vírus e de surto. Inclusive, o Piauí é um dos estados que está vivenciando um surto.